O que foi? Nossa, tá doido, velho? Sério, velho? Isso que é, velho, como? Sai fora, velho! O que foi? Tá doido, velho? Oi, velho, você não deixou o pingar na mesa? Você não deixou o pingar na mesa? Tá valendo o que mesmo? Friou. Olha, eu vou deixar ele em 10. Dá pra sair de a sério, hein? Oi, gente. Vem! Uhul! Cuidado, viu? Não, galera, nós estamos treinando agilidade aqui hoje. A gente treinou um pouco de frenagem também. E, gente, eu fiz um negócio tão top. Nossa senhora, mas você é carinhoso, hein, velho? Você tá doido. Tá querendo? Tá querendo. Fiz um saltinho ali top. Depois eu vou lá filmar pra vocês verem os meninos pulando. Vambora. Vamos treinar aqui com os meninos um pouquinho. Os bichos que tá mole demais, velho. O corda era tudo dolorido, reclamando. Não dou conta, não. Você recabou com nós ontem. Não, você falou que eu recacei. Recacei mais ontem. E não foi eu não, foi a árvore, moço. Aqui, a árvore. Amanheceu mais roxa ou não? Não, tá melhorando. É que é igual o Wolverine. Rapaz, se você chegar lá, vai ser difícil você explicar pra sua mulher essa zunhada aí que você tomou. Mais 15 minutinhos, nós vamos embora almoçar ali. Com o almoço já tá, é pronto. Esses caras, olha aqui. Esses são fodas aí, velho. Não, velho. Não pode judiar dos meninos assim, não. Esses dois aqui, é dois trombadinhos, ó. É só as duas. Ô, você tá doido. Não vou falar um trem desse, não. É a verdade. Aí, galera. O Darcy tá vindo. O CT mais top do Brasil. Olha só a finura. Que o Darcy já acordou hoje depois do treino. Você tá doido, hein, Darcy? Tá magrinho, meu amigo. Bora, 15 minutos sem parar. Só que eu quero rapidez aqui. Eu quero agilidade aqui. Mais rápido, mais rápido. Olha aí, ó, galera. O opcionalzinho, ó. Ó. Ah, mano. Já morou não. Olha lá. O lado de dentro ali tá mais baixo. Ui, ó. Me errou aqui, ó. Veio muito aberto. Vai aqui. Se liga aqui, ó, galera. Pera aí. Espera o Steca passar. Aí, velho. Aí, puta. Aí pegou mesmo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Fiz mais baixo. E aí, se o povo quiser, ó. Desenha ali. Aí pula dois lá na frente. O povo faz aqui por fora, ó. Ó, de 230. Bora ver. Olha o povo. Pula o povo. Ó, ele eu também pula o povo, moleque. Pajaro. Ó, o Darcy. Ó, tirou a perda aí. O Pedrinho já vem puxando a fila aí, ó. Rapaz, o bichinho tá começando a andar de moto agora. Olha o tanto que ele já tá dominando. A meia-cinha. Ó, a bombinha tá ali no marco também. A bombinha vem sem osco. O som do carro vai. Ó, o Dilô. Dilou não, o Nicholas. Bora, Fabião! Olha o Léo, o Léo faz bem aqui, ó. Viu que o corpo dele é bom, galera. Olha o cimiro. O Léo também faz bem pra caramba, ó. Bora, Léo! Use esse corpo, bora! Gente, é engraçado. Ó, os meninos já tão cansados pra caramba, sabe? Mas aí eu pego. Vocês vão ver durante a semana inteirinha. E a maioria aqui vai passar só uma semana. Tem gente que vai passar quatro semanas. Então a gente vai ir treinando. Vai ser bacana que vocês vão poder ir vendo a evolução que os meninos estão tendo aqui no CXI. E eu quero fazer vlog quase que todos os dias, se eu conseguir. Vai ser muito bacana. Eu quero que vocês vão dando ideia, vão dando sugestão aí pra o que passar pros meninos fazerem. Tem uma rampa top ali que eu fiz pra eles. Um monte da rapa eles estão no medo. Mas a maioria vai conseguir pular. E aí a gente vai mudando. Alguns pilotos vão passar quatro semanas. Outros pilotos duas semanas. Três semanas. Então a gente vai treinando a cada dia coisas diferentes. Às vezes a gente vai repetir algumas coisas. E vocês vão conseguir ver a evolução dos equipes durante toda essa pré-temporada aí. É nóis. Vambora. Só lembrando aí. É Leão e o Darcy de 450 e a Marra tiveram um descontão do Blue Crew de 30%. Galera. Foi top. A Marra agilizou o lado deles. Deu 30% de desconto aqui na pré-temporada pra quem tinha moto e a Marra. O Léo tava fazendo um teste ali. Gostou pra caralho da moto do Darcy. Ele já tinha andado outro dia. E andou hoje de novo ali andando a 450 do Darcy. Gostou pra caramba. Mota é top, galera. Ó, galera. O Purnalzeiro aí, ó. Fazendo o teste, né? 450 tonas do Darcy. Manjou ou não? Olha, 450 aqui é difícil, galera. Beleza, né? Eu chego aqui. Ó, o miserável. O que é que ele tá fazendo? Você não tá gostando de açaí, pai, não, meu neguinho? Um pouquinho só. Você tá doido? Só dois litros você vai tomar hoje. Manjou, moleque. Tá de dieta, dieta. E você tá tomando com açaí? Ó, aí não, hein? E você, meu neguinho? Você tá na labuta aí, ué? E quem tá com o telefone? Com o trem também. E aí, galera. Vamos voltar aqui na quarta-tarde. O Gordinho tá impressionado com a nossa ideia. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês, hein, cara. Eu ia ter uma ideia pauta da nossa ideia. Olha o tamanho da gambiarra do homem. Você tá doido? Você tá doido? Você tá doido? Você tá doido? Olha a engenharia! Olha a engenharia! Você é louco! Como é que você se sente fabricando essa gambiarra aqui, meu parceiro? Pô, mano, meu Deus! Você é a engenharia da raza! Você tá doido! Mas eu acho que nem eu nunca peguei essa pista tão top igual ela vai estar hoje! Desgraça! A ligação tá vindo aí, ó! Você mandou, você falou com o homem lá em cima? Eu sei, falei, tá chegando! Você é louco, hein! A camiseta é top essa do Blue Crew, cara! Tem pra gente lá, não? Inclusive, você ganhou um dinheiro, né, com o Blue Crew aqui, né? Me dê, papai! Olha aí, moçada, como é que tá aqui o trem! O rapaz é bom mesmo no serviço, ó! Hã? Manja aí, hein, velho! E a rampona que não é bolou ali? Vai cair lá no trem, cidadão! Vai lá, gordala! Vou deixar você estrear aí a pista! Não, velho! Mas o maior prazer que eu tenho, galera, é pegar uma pista assim, ó! Que eu tenho uma marca de pneu! E um gradeadão fundão desse, só bota o gordão! Aí, ali, eu vou quase morrer de rir! E treinar esses caras não pena não, meu filho, mas é pra comer! Ô, vocês aí, bora que cês tão andando ruim demais! Bora comer, é pra voltar! Ainda dá mais, ó! Cê tá doido! Cê tá doido? Eu vou marcar o cérebro mesmo agora! Com um arroz quente, ó! Se você não for comer, eu posso comer a sua? Mas a boca da minha, não! Pia da puta! Fala, pedrinho! Bora! Aê, bora! Essa pista tá bom de hoje, véi! É, bora! Essa pista tá bom de hoje, véi! Tchau, tchau!